Olá cinéfilos! Bem-vindos ao canal Assiste Lá! Atenção fãs de Senhor dos Anéis, novas histórias da Terra-média estão a caminho. A Warner Bros. Discovery e a New Line Cinema fizeram um novo acordo plurianual com a Middoward Enterprises para produzir novos filmes da franquia. O presidente e CEO da WBD, David Zaslav, fez o anúncio durante a conferência da empresa para discutir os resultados do quarto trimestre de 2022. Embora a notícia não seja uma surpresa, já que o novo CEO se comprometeu a trazer mais franquias para as telonas. A trilogia original de O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson, foi premiada com 17 Oscars, sendo 11 deles recebidos em 2004 pela conclusão da história, O Retorno do Rei. Isso igualou o recorde de um único filme com mais estatuetas. Posteriormente, o estúdio se uniu novamente a Jackson para produzir uma trilogia de filmes baseados em O Hobbit. A franquia O Senhor dos Anéis é conhecida por levar os fãs a um mundo místico criado por J.R.R. Tolkien, onde elfos, magos e humanos vivem aventuras incríveis. A história dessa franquia apresenta uma enorme variedade de oportunidades para a criação de novas narrativas, com personagens fascinantes e uma mitologia que instiga a imaginação dos espectadores. Liggenchard, CEO do grupo operativo Free Mode, disse em comunicado. Após nossa recente aquisição da Middle-earth Enterprises, estamos entusiasmados em embarcar nesta nova jornada colaborativa com a New Line Cinema e a Warner Bros. Pictures, trazendo de volta ao cinema o incomparável mundo de J.R.R. Tolkien de novas e empolgantes maneiras. Ele acrescentou ainda que os criadores entendem o quão estimadas essas obras são, e que o plano do estúdio é honrar o passado, olhar para o futuro e aderir ao mais alto nível de qualidade e valores de produção. Os co-presidentes e CEO do grupo Warner Bros. Pictures, Michael DeLuca e Pan Abdi, disseram. Há 20 anos, a New Line deu um salto sem precedentes de fé para realizar as incríveis histórias, personagens e mundo de O Senhor dos Anéis na telona. O resultado foi uma série de filmes memoráveis que foram abraçados por gerações de fãs. Eles acrescentaram ainda que, apesar do escopo e dos detalhes cuidadosamente embalados nas duas trilogias, o vasto, complexo e deslumbrante universo criado por J.R.R. Tolkien continua largamente inexplorado no cinema. A oportunidade de levar os fãs ainda mais profundamente no mundo cinematográfico da Terra-média é uma honra. Em 2018, houve uma disputa pelos direitos de transmissão de TV entre Amazon e Netflix, na qual a Amazon saiu vitoriosa e adquiriu os direitos sobre o universo de Tolkien, incluindo as obras literárias publicadas pela editora HarperCollins e a New Line. Comprometendo-se com cinco temporadas, a Amazon produziu a série O Senhor dos Anéis Os Anéis do Poder para o seu serviço de streaming. É importante mencionar que a Middwarf Enterprises possui a exclusividade dos direitos de filmes, jogos, produtos licenciados e outros direitos relacionados às obras literárias. Obrigado por assistir até aqui, e em breve mais notícias sobre TV, cinema, games, tecnologia, e tudo relacionado ao entretenimento. E em breve mais notícias sobre TV, cinema, e tudo relacionado ao entretenimento.